Olá meus irmãos, olha a bolsa que eu tive que enjambrar pra ração não ir embora É muita pressão de água cara, é um aquário muito pesado Enquanto bota a ração, tem uma turbina do outro lado soprando pra cá Aí o cara falou, você faz agora um monte de furinho, peneirando Aqui eu marquei os níveis de TPA, nível da água, aqui embaixo 20%, 30%, 40% no caso crítico Aí eu fiz essa bolsa aqui pra eu poder botar a ração cara, pra ração nem pelo ralo Eu não sei o peixe de vocês, mas os meus tem hábitos de alimentação noturna Então eu vou passar a alimentar à noite Porque eles ficam naquela ração, vai direto Mas chega ali, como tem a turbina, ela dá o giro Agora eu vou te dizer, tá faltando toca Vou ter que fazer o jambi da toca, o problema é o pangaço Porque o pangaço ele é meio batidão de cabeça, né E eu tô bem com essa questão aí de De fazer uns movimentos pra ele se, aquela ideia de proteção e tal Eu botei um joelho de 100 ali, mas quem tomou conta dela foi o jaguar Tá aqui, ó O jaguar tomou conta desse joelho aqui A turbina aqui, pessoal Só pra muito, tá Aí é bom que qualquer resíduo vai lá pro ladrão De alguma forma vai pro ladrão Aqui, ó O jundiá quer entrar na toca Mas o jaguar fala, não, aqui é meu cantinho Vou ter que arrumar mais